Olá internauta, meu nome é Kate Lira, eu sou atriz e sou membro do sindicato e eu só queria dizer que, para quem não lembra, quando eu cheguei no Brasil, ator não era reconhecido como profissão. É a partir do momento que a gente conseguiu, que essa fosse reconhecida, fizemos o sindicato, o Sartete, do qual eu tenho um imenso orgulho de ter participado ao longo desses anos. E eu acho que é um lugar onde você pode recorrer para N número de coisas que a gente precisa, você não está sozinha e você está com o Sartete.